Esta semana, juízes e servidores do Tribunal de Justiça vão até os terminais de ônibus para mediar e solucionar conflitos. A Patrícia Piazza traz agora mais detalhes sobre esse serviço, Patrícia. Pois é, Natália, a 19ª Semana Nacional da Conciliação, que desta vez, olha só, está fazendo atendimento também nos terminais de ônibus, aqui nos terminais de Dória e também no Terminal Bandeiras. Quem vai dar os detalhes pra gente aqui é o juiz Gustavo Braga Carvalho. Bom dia pro senhor. Explica pra gente o que é a Semana Nacional da Conciliação, pra quem ainda não conhece, né? E que tipo de serviço está sendo prestado. Bom dia, mais uma. Bom dia e a todos que nos assistem. É importante que o cidadão aproveite essa oportunidade na 19ª Semana da Conciliação, que é uma campanha pra solucionar litígios de forma célebre, amigável e gratuita, envolvendo demandas que o cidadão tenha de cobrança de dívidas, de indenizações, questões de família, divórcio, guarda de filhos, pensões. Esse ano o atendimento presencial está sendo feito aqui no Terminal Isidória, também no Terminal Bandeiras e no Fórum Cível, no Parque Los Andes. Das 9h às 17h, o cidadão pode procurar esses locais, não precisa de advogado, bastando levar a sua documentação pessoal, um comprovante de endereço e a documentação relativa ao caso que ele pretende solucionar. Aqui é um trabalho de orientação, de informação, ou já se consegue ter o problema resolvido? Aqui já vai ter esse atendimento também, pra se resolver pela via conciliatória e de mediação. A estrutura está sendo montada aqui a partir das 9h, com atendimento até as 17h. Esse atendimento é também pelo comparecimento espontâneo do cidadão. Ele pode procurar também de forma remota pelo WhatsApp, que é o 992182532. Tem vários parceiros também junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, né? Isso, vários parceiros apoiam essa iniciativa, que é do CNJ. A Equatorial, a empresa que está por trás do setor energético, aqui, para solucionar questões envolvendo eventuais dívidas no Fórum Cível. Alguns bancos, instituições, bancos comerciais, telefônicas, também são parceiras dessa iniciativa, dentre outras. Temos, inclusive, a Prefeitura, que tem atendimento durante essa semana também, lá na Fê Comércio, na sede da Fê Comércio. A Prefeitura também vai negociar suas dívidas? Também a Prefeitura, na Fê Comércio, no centro, questões fiscais ou não. O cidadão pode procurar o atendimento por lá ou pelo site da Prefeitura, para se orientar melhor. E levando também essa demanda do dia 4 até o dia 8 dessa semana. Por que de trazer esse atendimento para os terminais de ônibus? Justamente para tentar se alcançar um maior contingente de pessoas atendidas. Esse ano, a gente espera, o Judiciário espera atender até umas 60 mil pessoas essa semana, dentro da campanha. No ano passado foram mais de 3 mil acordos. Espera-se bater essa meta também, né? Espera-se um aumento de 10% nesse índice em relação ao do ano passado. Para quem está chegando agora ou não conseguiu memorizar ali, qual o horário de atendimento nos terminais? Nos terminais, também no Fórum Cível, das 9 às 17 horas. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, Natália, esse atendimento nos terminais, é aqui no Terminal Isidória e também no Terminal Bandeiras. Quem estiver passando por lá pode tirar seu tempinho, tirar qualquer dúvida, tentar resolver qualquer conflito, porque todo mundo sabe, a gente sempre tem uma pendência, né? É o momento de negociar vários parceiros aí junto ao Tribunal de Justiça de Goiás. Começou hoje e vai até a próxima sexta-feira. Volto com você. Tem, viu, Patrícia? Todo mundo está com um probleminha aí para resolver. Obrigada, viu, pelas informações.